Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha e quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química para estupradores. Não, 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 você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. Você não pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante, a arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar.